E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jorx World. Tá tendo aqui um mini-evento aqui dos anfíbios e nós vamos jogar. Eu ainda tô bolando a estratégia pra conseguir ganhar aquele preguiça, mas tá quase. Deixa eu só pegar... Ah, deixa eu concluir isso aqui. Coloquei esse piteirão aqui pra poder incubar, cara, porque eu acho que vai vir logo logo uma atualização onde tenha um híbrido do pterossauro, tá? Então por isso que eu tô colocando ele, que eu já tenho no level 40, então vai se tiver o outro que eu precisar, então tá na mão. A missão aqui tava... Ah, já cumpri. Falta... Vixi, falta muita coisa ainda, vou cumprir. Essa missãozinha aqui, vamo lá. Vambora. Cadê? Não, depois eu coleto isso aqui. É o level chocolate, tá só comida. Vou mandar aqui com a... Aqui, aqui. É esse cara aqui, os anfíbios ali. Eu posso ganhar... Só anfíbios lendários, óbvio. E eu tô de volta dois dias ainda, eu vou conseguir. Eu já perdi tanto, você não tem noção, cara, desse cara aqui. Mas vai dar certo. Bom, só um carnívoro contra um... Ok, não vou usar meu indominus. Vou utilizar o nosso priodonte, tá? Que se fizer três eu consigo ainda. Vamo lá. O priodonte acho que vai dar conta do recado, mesmo estando na desvantagem. Não, não tá não. Quinhentos, que é pela metade o esquema dele. Mas beleza, mesmo se eu perder aí... Se ele me atacar com dois... Com três, três dá pra levar. Não? Não deu. Ele defendeu ainda. Mas tudo bem. Mais um ataque já é o suficiente. Dois não vai fazer efeito comigo. Então vai ser bem... Que jeito. Nice. Também é a minha rapelação. Na verdade eu quero refazer isso rápido, porque eu preciso desse pacotinho aqui. Pra poder continuar evoluindo, né? Então mais um. Vamo, 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 vamo. Nossa, demora muito! Nice. Vamo pro segundo round. Peraí. Dois carnívoros. Ok, não vai você. Vai, vai vocês dois, vai. Ah, muita apelação também, né? Vai vocês dois. Depois eu deixo os dois bonitão por último. Né? Só pra gente ter uma emoção. Maravilha. Vamo colocar no bônus aqui o nosso Spinoiraptor, level 20. Contra um... Pironosucos, level 20 também. Ok. Dois não vai dar muito efeito. Mais três aqui, já vai... Dá pra derrotar de boa. Olha lá o malucão. Eita! Nossa, que lagada violenta. Esse bicho tá atualizando. Já atualizou umas duas vezes essa semana. Por isso que eu acho que ele tá, assim, todo malucão. Beleza, agora o nosso gordinho é bonitinho, gordinho pamposo. Vamos jogar três aqui. Vamos jogar aqui três aqui. Eita, Nels, olha. Já foi um na muleira. Nice, gordinho pamposo. Nice, gordinho pamposo. Gordinho do petão. Vamos pro último round, então. Que esse round é pra ganhar o pacotinho. Nice. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Aí, beleza. Quantos? Três carnívoros, certo? Então, vamo, eu vou colocar... Eu vou colocar... Vou colocar você e você. Vou colocar o nosso Indominus. Pra já dar um... Um piao nesses cara. Tá em desvantagem, mas o Indominus é o Indominus, né, cara? Vou jogar um aqui. Só na primeira, em desvantagem, eu já derrotei. Ai, que lindão. Level 25. Eu não cheguei no level 30, porque... Tá difícil dar de comer pra esse bicho, viu? Tá difícil. Ele vai me atacar com dois. Não. Então... Vou levar esse atacado com dois. Já era. Eita! Agora, se ele me atacar com quatro... Dá pra segurar. Três, duzentos, vai dar. Acho que dá pra segurar. Vou atacar ele com três, então. Três, três, ok. Sobrou um pro bônus. Tudo bem. Olha que bonito esse bicho vermelho, cara. Quatro. Vai me atacar com quatro? Não atacou, mas eu te ataco com quatro, então. E nice! GG. Muito bem. Ganhamos um pacotinho. Vamos ver o que a gente consegue ganhar com esse pacotinho bonito. Vamos lá, filhão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Give me back. Pacotinho de anfíbio. DNA. E veio um Nundasucos. Eu acho que o Nundasucos... Não, eu já tenho ele no level 40, cara. Quer ver? Deixa eu só confirmar. Eu tenho, ele vai pro level 20, inclusive. Deixa eu ver... Não, Nundasucos meu tá no level 20. Ah, qual que é que eu tenho aqui que tá no level alto? Não sei. Eu pensei que eu tinha um... É esse aqui, ó. O Nundasucos, ele é de qual estágio? Deixa eu encubar você, mas eu acho que se eu não me engano, o Nundasucos é lá do... Level 70. 65. É, tá quase. Tá quase chegando. Tá quase. Deixa eu ver se tem mais eventos. Se não tiver mais eventos, só tem esse aqui do preguiça. Vou tentar lutar com preguiça de novo. O pessoal falou pra eu tentar economizar o máximo de pontos com um desses e depois descarregado uma vez só, né? O que tem mais ataque. Então, eu vou fazer nessa ordem aqui, ó. Aqui... E o duro que é esse aqui, cara... Eu vou fazer com ele mesmo. Mesmo sendo desvantagem, acho que vai dar um retorno. Vamos tentar uma vez. Se não der certo, paciência, né? Bom, vou colocar a defesa. Porque se jogar dois aqui, dá pra eu resistir um. Ah, ele trocou de dino, cara. Não. Vou colocar dois aqui, então. Esse inossauro no level 40 aqui pra mim é impossível. O gato tá meando. Que beleza. Daí ele não tem nada. Muito bem. Agora sim, cara. Vamos ver. O meu é 300, ó. O cara tem 5.000. Vou colocar... Vamos aqui. Aí o outro fica a minha desvantagem. Eu vou ter que realmente comprar algumas coisinhas. Bom. Eu vou por tudo ou nada agora, cara. Realmente. Ele não defendeu, cara. Olha que lindo, olha que lindo. Vai colocar o rabo no chão, quer ver? Olha. Porrada, menino. Linda porrada. Bom. Agora tem esse caboclo aqui, que ele é counter. Ele não é... Ele não é counter. Mas se jogar três, três já era pra mim. E agora só sobrou você. Que é esse bonitão. Ele tinha quatro. Acho que eu vou colocar aqui. Três e um. Defendeu com dois. Quatro. Cinco. Jogar o cinco em mim dá pra dar uma segurada. Dois. Dá pra dar uma segurada. E o meu gato tá meando. Ih, tem 300 de vida. Não vai dar pra nada. Então aqui... Pera aí, gato feio. Ah... E um. O gato tá... O gato tá meando aqui. Beleza, levei mais um. Só que agora com um ataque desse outro. Já era esse peixão que é pelão. Vou pagar 1.500 de ataque num level 40. Já era pra mim. Não tem... Eu vou ter que... Caraca, eu vou ter que... Não sei. Vou ter que fazer alguma coisa pra tentar resolver isso daí. Bom. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, cara. Quer ver? Deixa eu só pensar num negócio aqui. Eu tô lembrando que nós temos mais um híbrido pra fazer, cara. E eu não fiz. Que é o híbrido do Gigantossauro, não é? É isso aí, Arnaldo. Confere. Confere o nosso híbrido? Quem quer fazer um híbrido? Vamos fazer um híbrido? Hehehe. Vamos então dar um último oi aqui pro nosso Gigantossauro. Vamos fazer esse híbrido, vai. O pessoal tá pedindo tanto. Deixei o nosso Gigantossauro. Olha que bonitão. Level 40. Tudo testudão. Junto com o... Ahn... Que parece o Ânculo, mas não é o Ânculo. Esse cara aqui, ó. Euplo... 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 Cepho. Um cascudão. Vamos pra fusão, então. Vamos lá. Híbrido na mão. Vamos acelerar. E ver o resultado. Olha que bonito nosso Gigantossauro, cara. Olha que lindo. Olha que lindo. Mais um. Acelerando e... Ui, que beleza. Que beleza. Que beleza. Agora eu não vou ter DNA pra colocar no level 20. Tá? Mas... Temos o nosso híbrido. Eu vou colocar ele aqui. Não... Não tem que colocar. Tem que colocar ele aqui na área dos híbridos. Aqui, ó. Será que vai caber? Não cabe. E aqui vai caber? Ih, rapaz. Vou ter que dar uma remanejada aqui pra poder caber esse cara. Tá aí. Giganocefalo. Lindão. Vamos dar uma olhada nele. Olha aí, rapaz. Cara, ele é bonito, né? Mas que parte que ele tá parecendo com o Gigantossauro? Só que é só esse chifrinho da cabeça. Caraca. Que bicho lindo. Dá pra comprar? 8 mil. 8 mil. Super. Ó. Logo, logo vai dar pra comprar. Eu tô com 4 mil aqui. Vou comprar DNA. Eu tenho que vender. Eu ter grátis é viver propaganda. Não vou fazer isso agora. Na verdade, eu queria comprar DNA. É. Vender dinossauros. É. Vender dinossauros. Ou comprar aqueles pacotinhos marotos lá que eu não vou fazer. Talvez eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar comida pros Velociraptors. E aí sim eu vou conseguir um mais DNA pra poder fazer no level 20. Aí eu mostro pra vocês. Mas tá aí o nosso tão esperado. Giga... Opa. Não vou ser não, malucão. O nosso giganocefalo. Olha que bonito. Vamos ver o que ele come aqui. Comenta. Olha aí o gordinho cara. Olha aí o gordinho porreta. É. Ele tem um pouquinho da cara do... 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 Do giganto. É. Ele tá bonito cara. Mas eu não sei. Eu acho que ficou igual o outro. Não sei lá. Mas tá bonito. Tá bonitão. Vamos colocar ele no level... 10. Ele foi pra E. Tá bem fora. Um super raro híbrido. E o meu gato tá minhando aqui. E não tem jeito mais. Hehehe. Bom pessoal. Então tá aí. Fizemos o nosso híbrido. Eu fiz aquele lá. Só pra ver se ganhamos o DNA. Não ganhei. Foi nada. Mas tá aí. O intento é fazer sim. Do nosso gigano... Gigano alguma coisa. Eu vou dar mais comida pro meu indominus aqui. Pra ver se ele... Se ele fica mais gordinho. Não deu. Level 27. Já já tá no level 30. Olha. Olha. Nossa. Que bicho apelão. Que bicho apelão. Olha isso. Ainda fez uma cesta ainda. Tá? Mas tá aí então. Deixa o teu gostei. Comenta o que você achou. A pedidos aí do pessoal. Eu vou economizar o DNA. De repente no próximo episódio eu até trago um level 20 dele. Custa baratinho. Dá pra gente resolver isso aí. Beleza? Então é isso. Deixa o teu gostei. Comenta. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.